Sai! Sai! Opa! Ei! Deu? No chão! No chão ali! No chão! Ei! 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 Eu já tenho! Eu tenho! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Eu tenho! Cílio, chama o Valdeci, meu filho! Ei, fé! Vai, chá! O que, Nael? Chama o Valdeci! Ei, cara! Meu Deus, caro! Meu Deus, caro! Nosso time só, né? Ei! Ei! E aí, eu... É, eu vou te chamar no carro. E aí, eu vou te chamar no carro. Ei, parceiro, meu parceiro. Não me dá certo, chegando lá. Não me dá certo. 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 É só, é só. Não me dá certo. Ah, não? Nada.